A Dell é famosa por seus notebooks versáteis e parrudos, e o Inspiron 13 é mais um modelo da marca. Se você quer saber quanto custa, clique no link aqui em cima e vamos agora para o nosso review. O Inspiron 13 7000 está disponível em quatro configurações. Este do nosso teste é a configuração mais parruda, com processador Core i7 de 2.4 GHz, 8 GB de memória RAM e um disco híbrido de 500 GB. Além disso, ele vem com um chip gráfico Intel HD 5500. Essa configuração não é indicada para games mais pesados, mas vai executar as mais diversas atividades sem problemas. Durante os nossos testes, usamos o notebook por três dias como usuário médio, navegando pela internet, vendo filmes, acessando e-mail, músicas e alguns jogos como Fórmula 1 2015. Nesse caso, o jogo só rodou quando colocamos a configuração de gráficos no mínimo, mas com outros aplicativos não tivemos nenhum problema. O HD híbrido deixa o notebook mais rápido, principalmente na hora de ligar. Em aproximadamente 15 segundos o sistema está pronto para uso. Já os alto-falantes têm um desempenho apenas normal. Até dá para ver filmes e ouvir algumas músicas, mas não espere graves ou efeitos bem definidos. A tela com 13.3 polegadas e resolução Full HD é um dos destaques do notebook. Ela é bem confortável para executar as principais tarefas, apesar da taxa de brilho decepcionar um pouco com filmes e games mais escuros. O painel é sensível ao toque e a resposta do touchscreen é bem interessante. Porém, isso aumenta bastante o nível de reflexos em ambientes bem iluminados. Por fora, o notebook é bem sóbrio, revestido por um material emborrachado bem confortável para digitar. O único ponto negativo é em torno da tela com bordas bem grossas, o que foge um pouco dos padrões atuais. O Inspiron 13 7000 é considerado um dois em um, pois a tela abre completamente transformando o computador num tablet gigante. O problema nesse caso é o peso do aparelho. Com pouco menos de 1,7 kg, ele não é tão pesado para ser usado como notebook, mas para ser usado como um tablet segurando com apenas uma das mãos, o modelo incomoda um pouco. Essa função pode ser melhor utilizada para desenhar, por exemplo. E para ajudar, a Dell traz uma caneta na lateral do aparelho. A disposição das conexões não traz problemas. Do lado direito temos o Power, o botão de volume, uma USB 2.0 e o leitor de cartões, além da já citada caneta. Do lado esquerdo temos o P2 para o headset, duas USB 3.0, a saída de HDMI para o monitor e a entrada para a fonte de energia. Todos os conectores são fáceis de acessar. Já o teclado possui teclas retroiluminadas, o que ajuda bastante na hora de usar o notebook no escuro, por exemplo. As teclas são confortáveis, apesar do Enter e do Shift serem pequenos, o que pode incomodar um pouco. O touchpad segue a mesma qualidade, com bom espaço de navegação, bom tempo de resposta e de fluidez. E vai agradar mesmo quem não está acostumado e prefere usar o mouse. A bateria de três células não fica exposta na parte inferior do aparelho. Sua capacidade foi suficiente para passar um bom tempo fora da tomada. Retiramos o aparelho da tomada às 11 da manhã e o utilizamos normalmente para rodar vídeos, navegar pela internet, ouvir músicas no Spotify e produzir textos. As três horas da tarde ainda restavam 40% de energia. Ou seja, o notebook vai aguentar ficar uma reunião, uma aula inteira longe do carregador, sem grandes problemas. Apesar da função 2 em 1 não merecer grande destaque, o Dell Inspiron 13 7000 possui qualidades que o tornam uma ótima escolha. Seu hardware potente, acabamento de qualidade e a tela com resolução Full HD o tornam uma opção interessante para quem quer navegar pela internet e até editar alguns vídeos. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Buscapé te avisa. E para ficar ainda mais fácil, dá para fazer tudo isso direto do smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android, dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Bom, se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço. E aí Obrigado.